No Brasil as pessoas têm opções Cara, é muito bom viver em um país onde as pessoas têm opções, na verdade, né? Bora lá ver o vídeo do Pereira Horácio Do professor Pereira Horácio Júnior O link ao ajudar o canal, ele tá aqui na descrição, tô descrito E uma das coisas que eu queria pedir pra vocês também, nem família Tenho um canal onde eu não sei reete Eu tenho visto muitas pessoas aqui no canal Falaram, não, para de fazer reete, começa a mostrar angola, começa a mostrar angola Então, eu vou estragar, até eu fui pra rua Buscar a opinião da galera Sobre a Odebrecht, entendeu? O vídeo vai sair na segunda-feira, mas enquanto isso, vou no canal 41 Já vendo os vídeos que tem lá Vocês vão gostar, lá sai todo tipo de vídeo Todo tipo de assunto, todo tipo de tema, né? A gente só não se envolve em política, mas lá sai muitos vídeos sociais Foi um vídeo da Odebrecht que eu tava preparado durante uma semana Tava tentando conciliar algumas informações E informações que podem não ser verídicas Já que a situação é muito delicada Principalmente com relação A estadia da Odebrecht aqui em Angola E realmente eu fui nas ruas, mostrei a opinião das pessoas E vocês vão gostar bastante Vão lá, o vídeo vai sair na segunda-feira Enquanto isso, você pode ver os vídeos que já estão no ar, na verdade, né? É isso aí Primeiro link na descrição, falou? Olha o comentário fixado Chegar nos 10 mil reais numa bike, mano Melhor ir logo numa pop sem zerinho Seria legal Tá no parque Em dar uma caminhada, mano Eu tô viciado em dar uma caminhada Estar aqui No final do dia, assim Esperar esse pôr do sol aqui Na Lagoa da Pampulha Muito incrível esse lugar, gente Muito incrível E gente, olha só Tem peixinhos aqui Olha, essa é uma pergunta que eu já tinha feito num dos vídeos Peixinhos bem pequenos Sobre se tem ou não tem peixe nessa Lagoa da Pampulha Se esses peixinhos crescem do tamanho daqueles que estão lá no parque municipal lá Não, eu acho que não crescem desse tamanho Porque senão eu ia ficar infestado de peixe aqui O vídeo de hoje queria comentar um pouco A questão do self-service Tipo, é algo que tá tão normal pra mim agora Que tô no Brasil Que começo a me esquecer Que em Moçambique Não tem self-service Sério Tipo, em Moçambique Não tem nenhum restaurante Self-service Se eles forem pensar Tipo, sério isso, Pereira É verdade Porque eu acho que não existe Nenhum Empresário Que arriscaria Abrir um restaurante Self-service Mas vai falar ali na primeira semana Aqui na universidade Tem um único self-service Que na verdade Muita gente desconfia Que esteja envolvida em lavagem de dinheiro Porque crise mais crise O restaurante não fecha E não é um restaurante tão barato Não, mano É muito caro Só pra estrangeiro Aquele self-service Eu nunca me ousei a entrar lá Eu nunca entrei Nunca vi como é que é lá dentro Entendeu? Aqui Em países pobres Como Angola Moçambique Assim, entre aspas Vai falar ali Pode escrever, rapaz A família toda vai vir E alguns podem até comentar Mas já também lá Tem muita fome E miséria Eu acho que Isso também conta Eu acho que Esse é um dos motivos De lá não ter Self-service Porque imagina só Um lugar Onde Muitas pessoas Só tem Uma Ou duas Defensões por dia No máximo Três Café da manhã Almoço e janta Então alguém decide Abrir um self-service Com certeza Vai ter um prejuízo enorme E eu vejo vários 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 desses restaurantes Aqui no Brasil São lugares bem organizados Lugares que Logo que você entra Assim Já vê a organização E é uma das coisas Que eu queria comentar Porque Se existisse um self-service Em Moçambique Com certeza Que teria que Teria que haver um Teria que ter um Segurança Porque É sério Não deve Não vai Não vai Não tenta Não vai Não vai Aqui na minha cidade Se tivesse Um serviço Na primeira semana Eu ia falir Primeira semana O pessoal É que ia causar Prejuízo Eu tô falando pra você O pessoal vai causar prejuízo Não daria certo um self-service em Moçambique Pra quem não sabe o que é self-service Pode ter um moçambicano aqui Que tá assistindo e não sabe do que eu tô a falar São restaurantes em que Você chega Você paga um valor E você pode comer quantas vezes você quiser Tipo, tem restaurantes Que você paga por peso Tem restaurantes Que é um preço único Que você serve quantas vezes Servir quantas vezes você quiser não Você serve a quantidade que você quiser Mas se você voltar a querer servir de novo Você vai ter que pagar de novo o mesmo preço Tem alguns restaurantes que eu vejo Que funciona desse jeito Tem outros como o rodízio Que a gente foi um rodízio de fast food Que a gente foi com o Will Lá você paga um valor E pode servir quantas vezes você quiser Esses são os melhores Você serve o que você quiser Volta pra mesa, come Volta de novo Servir preço único Então isso aqui é um self service Tem self service na balança Tem self service que eu falei Tipo rodízio Tem vários Existem vários Eu acho que isso seria uma coisa muito legal Se implementasse em Moçambique Só que seria difícil Mas seria uma coisa muito legal Porque iria modificar o jeito que as pessoas vêm restaurante Tipo as pessoas sempre vão no restaurante de Moçambique Tipo restaurante de lanchonete Quando as pessoas vão pra lá Já é aquele restaurante meio tradicionalzão Tipo você entra lá Pede alguma coisa No final pede as contas E paga Até lanchonete de Moçambique funciona desse jeito Você pede o menu Você pede o menu Você escolhe o que você quer escolher Aí o restaurante prepara Traz pra você Você come E no final pede as contas Você paga e vai Mas não se observa Se é tão fácil o jeito que as coisas funcionam Você chega Em alguns Você pega um cartãozinho Você leva um cartãozinho Você vai levar a comida que você quer Colocar no prato E aí na hora de chegar na balança Eles já notam que o cartão que levou O cartão X levou tantos gramas de comida E no final Na hora de você sair Você paga as contas De acordo com aquele cartãozinho E os caras lá já sabem Quanto é que você comeu Quanto foi a sua conta De acordo com o cartãozinho Aí se for Self-service de balança Já se for um self-service Tipo Você pega um prato E serve o que você quiser É tipo Você chega Paga logo o dinheiro Como o rodízio que a gente foi Você chega Paga o valor E aí vai servir Quantas vezes você quiser Em outros chameis Você paga Você serve o que você quiser Se você quiser voltar de novo Aí você paga de novo Em alguns que eu fui Gente, olha só Aquele patinho aí Que bonito Não sei se vocês vão conseguir ver Essa lagoa é tão grande Mas não tem Nenhum tipo de embarcação Quer ser de Médio E pequeno porte Não tem Nenhum tipo de embarcação Isso aqui é Preseração do meio ambiente Rapaz Esse patinho aí Esse patinho aí Esse porro do sol É incrível Mas continuando Isso é tipo Um estilo de restaurante Bastante diferente Bastante fácil Tipo Você chega E vai logo Pegando comida E tudo E vai comer É muito rápido É diferente De restaurante tradicional Que você chega Você tem que pedir comida Você tem que esperar A comida ser preparada Terminar de comer Pagar a conta Para poder sair Mas no seu service É tudo muito rápido É tudo muito Tudo muito versátil A única diferença Entre o seu service E um restaurante tradicional É realmente Essa questão De um restaurante tradicional Eles preparam na hora Assim Preparam na hora Para você Mas no seu service Você não vai comer Comida fria Fria Você não vai comer Por exemplo No rodízio Em que a gente estava Era tanta gente Mas tanta gente Que a comida Estava sendo Constantemente preparada As pessoas iam servindo Iam sentando Iam voltando Para servir de novo A comida ia acabando E os cozinheiros Era aquilo Está pronto Já está no prato Está pronto Já está na chapa Os copeiros iam Repondo a comida Em todos os restaurantes Self-service Assim Tem um horário De trabalho Estava a perceber Tem um horário De trabalho Que faz com que Não preparem Tanta comida Que sobre Tem self-service Que serve Só para Horário de almoço Por exemplo Então É tipo Das 11 Até O horário Que a comida Terminar Tipo Não tiver mais comida Por exemplo Até as 14 Até as 15 É algo Controle de custos Lugares Tem o rodízio Que eu falei O rodízio Que a gente foi Com o Will Eles começam Das 9 9 não Acho que é muito tarde Eles começam Das 7 6 7 6 7 Cara a câmera Tinha Tava com uma Coloração Meio Escura Demais Agora sim Olha só Daqui a pouco O pôr do sol Eu vou esperar Aqui esse Pôr do sol E se eu Tiver mais Alguma coisa Para comentar Eu vou comentar Porque atualmente Estou a gostar De fazer vídeos Comentando Sobre a minha Experiência Aqui no Brasil Passou alguém Aqui com uma Bike elétrica Eu acho Que aquela Deve custar Uns 10 mil reais Uma bike elétrica Pode custar 10 mil reais É muito caro Isso é o valor De um carro Aqui em Angola Novo Zero quilômetro Uma Hyundai I10 Uma Toyota É Hyundai Toyota Ou I10 Toyota Hyundai I10 É Toyota Ou Hyundai Eu acho Que é Hyundai Uma Hyundai I10 Ou um Um rabo de pato Novo Não Essa aqui Já não sai Mais novos Seria uma Bem bonita Essa aqui Já não dá Tempo De eu mostrar Os antigos Na minha opinião Acho que são melhores Não assim No design Ou alguma coisa Mas assim Da durabilidade Cara Eu vejo Carros conservados Aqueles que Aqui chamamos De rabo de pato São aqueles São corolas São muito preservados São muito 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 bem preservados E são carros Que você fala Isso ainda funciona Te tira de uma província Para outra De uma forma Ligeiramente Segura Eu falo Uau Antiguidade é um posto Um parceiro Um abraço Para todos os veios Porque a pessoa Já passou Seria legal Fazer entregas Daquela Entrega daquela bike Mas também Chegar nos 10 mil reais Numa bike Muito caro Melhor ir logo Numa pop 100 Seria legal Pop 100 É bem econômica Então para trabalho Tipo entregas Assim É muito legal Tenho assistido Vários vídeos Sobre isso Também Sobre motos Sobre bikes Sobre bikes Elétricas E conseguir notar Que bikes Que vão demorar Assim Tipo Para acabar Carga Tipo Bikes Que duram Um pouco Mais Estão lá A uns 7 6 7 mil reais Pensando Em 6 7 mil Reais Gente Mais vale Guardar Mais 3 De 7 Mais 3 Para uns 9 mil Para pagar Logo Uma pop 100 Só que a questão Da moto Também Tem que ter CNH A bike Não Você paga Já começa A rodar E fora Que motos Você vai ter Que ter seguro Você vai ter Que ter Segura Da moto Segura De acidente É uma burocracia Mano Você vai ter Que Vai ter Que CNH Que é Carteira De condição É uma burocracia Você vai estar Bikes Elétricas Que não Passem 32 km De velocidade Porque Ele é Aqui no Brasil Acima de 32 km Já tem Que ter CNH A bike Já tem Que ter Uma Placa Tem que Estar Emplacada Estou Estudando Bastante Sobre Estou Estou Estudando Vários Vídeos No Youtube Sobre Isso A gente Tem que Melhorar O nosso Método De entrega A bike Elétrica Que eu faço Com a Entrega Como Disse Não sei Se expliquei Isso Uma vez É R$24 Mensal Porque Aqui Em Belo Horizonte Ainda Não Tem O I Food Pedal Tipo I Food Pedal É Tipo Uma Parceria Que I Food Tem Com Uma Empresa De Bike Que Funciona Em São Paulo Aqui Em Belo Horizonte Ainda Não Tem Você Paga Eu Pago R$24 E Só Posso Tirar Duas Vezes Quer Duas Bikes Por Dia E Cada Bike Eu Só Tenho Que Ficar Com Ele 30 Minutos Passando Dos 30 Minutos Eles Pagam Eles Eles Cobram 10 Centavos Por Minuto Atrasado Então O Minutos 3 Horas De 30 Quer Dê Esses 30 Minutos São Aqueles 30 Minutos Que Estão Dentro Do Horário As Três Horas Eu Pago Mais Dez Centavos Por Minuto Nos Dias Que Eu Faço R$100 Nas Entregas Nesse Caso Eu Faço Isso Duas Vezes Já Que Só Tiro Duas Bikes Por Dia Nesse Caso Eu Faço Isso Duas Vezes Circulo Por 35 A 40 Reais Vão Para Bikes Tipo Vão Para O Aluguel Da Bike Nesse Caso Tirando Os 24 Reais Mensais Que Ainda Vale A pena É Muito Gasto Meu É Muito Gasto Basicamente É Dividir 50 Até Que É Justo Porque Graças Ao Transporte Você Faz Faz A Entrega Mas Vale Muito A Pena Investir Na Sua Própria Bike É Mais Econômico É Mais Confortável Também Mas Quero Aprimorar O Meu Jeito De Entrega Ou Comprar Minha Própria Bike Elétrica Ou Entrar Numa Auto Escola Tirar Um CNH E Poder Fazer Entrega De Moto Tipo Pagar Minha Própria Moto Então Agora O Que Escola Tirar Um CNH E Começar A Rodar De Moto CNH Para Moto É Bem É Bem Barato Assim Barato Em Relação A Outros CNH Né Qual Outras Categorias Mas Acho De Boa Vamos Nessa Luta Aí Até A Gente Conseguir Nossa Moto Ou Nossa Bike Elétrica Para Começar Tirando Isso Seria Muito Legal E Eu Já Estou Voltando Aqui Para Casa Gente E O Vídeo De Hoje Vai Ficando Por Aqui No Próximo Vídeo Eu Vou Mostrar Um Pouco Daquela Que A Minha Rotina Aqui No Brasil Espero Que Tenham Gostado Não Se Que Deixar Um Like E Até O De Você Pegar Uma Bike E Fazer Entrega Simplesmente Vai Ganhar Tua Vida Assim Tipo Se Tiver Força De Vontade Você Vai Ganhar Tua Vida Assim Eu Vejo Muita Força De Vontade Nesse Carinha Aí Vejo Muita Força De Vontade Logo Chegou No Brasil Já Começou Fazer Os Documentos Já Começou Fazer Aquilo Y Está Trabalhando Ganhando Dinheirinho Essa É Uma Das Opções Que Ainda Eu Acredito Principalmente Venda Online Venda Online Entregas É Uma Opção Muito Sustentável Principalmente Para As Pessoas Que Não Conseguem Arranjar Emprego Se Bem Que No Brasil É Quase Impossível Em